E aí, que que eu vou, mano? Queria de Varos de novo, velho. Mas eu não vou porque eu vou de Draven. Dá-lê. Ela é muito fofa, vai se fuder, velho. Ah, que coisa que eu tô achando do papai. Beijinho. Beijinho. Lina. Cara, tá invadindo o top lá. Olha, ó. É usada. Caralho. Que isso? Por que? Eu tava indo pra lá, já. Nossa, vou pra lá, mano. Vai lá. Chega lá que vai dar uma doideira. Fudeu. Que isso? Guarda, guarda. Cheeeeske. Sei lá, foda-se. Estou escendo aí. Nossa senhora. Quem não tenta, não acerta, velho. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Caralho, ele tá funcionando em top. O robô chutou. O robô tá 1-4, mano. 3-1 de jogo, isso não existe, velho. Nossa, robô. Ó, aqui, aqui, aqui. Ó. Ah, eu errei, mano. O que eu vou fazer? Ele tem smite? Ó. Isso é pior que o Q do knock ia pegar essa desgraça. Ele só vai dar B se a gente não frizzar. Ai, meu Deus. Eu cancelo. Javan, se eu não tomar silence. Cancelo, cancelo. Javan, Javan, Javan. Flashou. Flashou. Ah, ele vai vir aqui, ele vai vir aqui, ele vai vir aqui. Calma, greve em 5, 5, 5. 3, 2, 1, 2, 1. Gasta o combo. NÃO! Noterna, no seu pé. MEU DEUS! O cara não morreu, caralho, velho. Ó o Fido. Esse cara tá level 6, mano. Nossa, que que é isso aqui, mano? TP, TP. Bate, 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 bate. Bate. Ih, foda-se. Mano, que que é isso? Os caras tão muito puto, mano. Gente, calma, gente. Eu tô aqui. Eu tô no Drake, tô no Drake, tô no Drake. Pode fazer, pode fazer. Tá. Conselei. Tem, tem. Continuo, continuo. Ai, comecei a miss. Boa, boa, boa. Flash King. Ah. Flash 2 is real. Sua equipe destruiu, matou. É, mano. Ah, vai tomar no meu cu, velho. Dois e eu não morro. Da puta. O cara tava parado aqui, velho. Era só flechar. Seu flash ele aperta R, né, família? Pelo amor de Deus, velho. Pra você, senão já perdeu aqui, mano. Jogar junto. 4 level atrás, velho. Não é possível, pô. 3, na real. Ó. Agora dá pra ir, ó. Mata só esse cara, mata só esse cara. Tô chegando, tô chegando. Mentira, eu tô longe pra caralho, na real, tá? Tô chegando agora. Caralho. Brilha, assassino. Uhuuu. Tem um SS ainda. O que que? Ele deve usar a W. CP? Vai sair aí. Se machado, se machado, se machado. Se machado, se machado. Eu tiro eles, eu tiro eles de você. Grave, grave, grave. Pra fazer mais. Boa. Ah. Ah. Consegui usar... Skill nenhuma, cara. Ai, mano. Puta que pariu, acabou. Ah, mano. Sim, né? Não, vai se matar todo mundo? Matou. Ah, tá. Ai, mano. Eu peguei a lanterna, pô. Você gastou fast? Ai, gastei, mano. Gastei. Ah, não. O Robo não tá pegando a gente, né? Ele já tá achando o bico. Caralho. Nossa, deu a pena de help, hein, mano. Deu, né? Barão. Vamo, barão, vamo, barão. Tem lanterna, se ele te ultar. Ó, lanterna. Fica só do meu lado. Qualquer coisa eu aperto o R aqui, se o cara vir. Peguei o Javan. Fica só do meu lado. Boa. Ó, ó, ó. Só sei, só sei. Ô, louco. Acabou sem lanterna. Não, 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 não. Sim, sim, sim. Puta, mas era esse cara que você queria? Sim. Grabei, grabei. Você não mata? Mato, mato, mato. Acho que eu mato. Tô no Javan, tá? Lanterna no seu pé. Ai, caralho. Sai. O cara me ultou ainda. Não tem o E-Bot, não tem o E-Bot. Não tem o E-Bot, não tem o E-Bot. Leva, leva, não. Eu quero em mim, vamos dar GG. Vai GG, GG. Tá. Olha em mim, olha em mim. Lanterna, eu tô de olho, tô de olho com você. Lanterna, 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 lanterna. Ó, gravei, gravei. Tá sem QSS, tá sem QSS. Nossa, não usei QSS, velho. Não consegui. Não, foi mais velho, eu não consegui usar QSS, mano. Valeu, preciso de você, velho. Tô indo, tô indo, tô indo. Falou de dinheiro, não, não. Provavelmente só rusha mid, mano. Tá vendo, né? Aham. Ó atrás, ó atrás. Tá, tá, tá. Ah, lanterna, eu não consegui te dar... Nossa, meu Deus. Tô deixando os cara de você, mano. Morreu. Eu acho que a gente ganha essa parte. Cê pá. Eu ainda consegui sobreviver bastante. Eles focaram só em mim. Ah, é que eu tomei um bagulho do EZ, mano. Cês matam isso, não? Ah, cês morreram. Perdeu uma fight. Meu amigo. Ah, GG, é isso? Não, inib. Não, inib, inib, inib. Cara, cê tem meu emote? Cê é sub, então. WTF? O bagulho na loja que libera seu emote. Ah, é verdade. Sou streamer, tá ligado? Tô sem flash ainda, 10 segundos, mano. Certo. Ah, tá tomando o cara, velho. Sai, velho. Ah, ele foi? Mano, como assim ele foi, velho? Tô com você ainda, tô com você ainda. Mata o 7. Mano. Ai, morri. Não terra no seu pé. Grabezinho, 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 grabezinho. Eu saí. Ah, GG, tu tá ligado, né? Mano, mentira que é GG, velho. Juro. Caralho, solo que é muito difícil, mano. Meu Deus do céu, velho. Porra, mano. Passa aí? Passei eu. Ela vai chegar agora. Chegou. É esse cara que fez 4 kills aí, ó. É GG. Eu parado no bailão. Dale, dale, dale. Cadê o 7? Dale, ruxa mid. Puta que me pariu. Fica na base. O 7 vai dar. Hehehe. Se a gente não der GG, tem que fazer lanterna aqui, tá? Porque é o quarto dele. Mano, tem que dar GG isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ó. Ai. Tem uma lanterna. Comigo, acabou. Vou ter grab. Vou gravar. Grabei a boca dele. Não, flash. Vou descer se matei. Tô do seu lado, tô do seu lado, tô do seu lado. Tô do seu lado, tô do seu lado. Tô com ti que não lá. Tô com ti que não lá. Tô com ti que não lá. Acho nesse cara, velho. Acho que o cara tá tancando. É, robô, não foi dessa vez, vai afundar não, robô. Hehehe. Dá-lê, caralho. Vai, Leleu. Tchau, tchau.